Olá, agora a gente vai responder a pergunta da Elga e do Felipe. A Elga falou, preciso de técnicas para interpretar para surdos. E o Felipe, tradução simultânea. E também a Rosângela Simas disse, minha maior dificuldade é a tradução do português para libras. Começo bem, mas depois acabo fazendo português sinalizado. Quero agradecer a pergunta que vocês me enviaram. Também agradecer a Rosângela Simas, que tem nos acompanhado. Sempre tem interagido bastante aqui, enviando dúvidas, comentários. Enfim, muito obrigado pelo feedback e pela participação de vocês aqui no canal. Essa aula aqui faz parte daquela série Como Interpretar do Português para Libras. Essa aqui é a nossa aula de número 5. Você pode procurar as outras aulas aí no canal, digitando esse mesmo título que tem aqui, Como Interpretar do Português para Libras. Você vai encontrar aí as outras aulas que a gente já publicou, ok? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar então sobre um tema muito importante, que é a memória auditiva. O que é a memória auditiva? É o seguinte, quando você está interpretando alguma coisa, você tem que reter as informações do seu cérebro. Funciona assim, você está ouvindo uma palestra em português, uma palestra, um áudio, seja lá o que for que você estiver interpretando. Você está ouvindo aquilo ali em português, você retém essa mensagem, você pensa como, você entende a mensagem, processa ela, entende a mensagem da sua língua, língua portuguesa, você processa como ela deve ser na língua-alvo, e então você emite essa mensagem para o público-alvo, enquanto você está observando a reação do público-alvo, se for uma interpretação presencial, nem que o público está ali na sua frente. Então, todos esses fatores. Além de, claro, você evitar distrações, evitar várias outras coisas que podem atrapalhar, prejudicar o andamento de sua interpretação. Então, enquanto você está fazendo isso aí tudo, você tem que continuar ouvindo, retendo a mensagem, para fazer todo esse processo aí novamente. E, é claro, a interpretação é simultânea, porque enquanto está sendo falado ali, em português, você está traduzindo para a língua brasileira de sinais. Ok? Então, é simultânea, acontece ao mesmo tempo. No entanto, não é automática, no sentido de que aconteceu lá, aconteceu aqui, exatamente no mesmo segundo. Não tem como ser assim, né? Você tem... Toda tradução simultânea, na verdade, ela é consecutiva, porque você tem que... Você para um pouco para você reter aquela informação e explicá-la. No entanto, enquanto você está retendo e para você poder fazer a tradução... Desculpa, eu usei o termo de explicar, mas não é explicar, é traduzir, é diferente. Você tem que reter novas informações. E como você pode desenvolver as suas habilidades de fazer isso? Bom, tem várias técnicas que você poderia utilizar, várias que eu poderia citar aqui, várias técnicas que eu desenvolvi, ou que eu aprendi com outras pessoas. E eu quero compartilhar uma dessas técnicas aqui com você, que é o seguinte. Você vai pegar um pequeno vídeo no YouTube, pode ser até um vídeo meu mesmo. Você vai ouvir esse vídeo, um pequeno pedaço desse vídeo, 10 segundos, coloca lá, ouvir 10 segundos do vídeo, pausa o vídeo, aí você vai fechar os seus olhos e vai lembrar o máximo de informações que você conseguir do vídeo. Ok? Aí você faz a mesma coisa, você dá pra ir no vídeo novamente, assiste mais 10 segundos, feche seus olhos, lembre-se do máximo que você conseguir as informações ali do vídeo. Faça isso aí várias vezes durante o dia, ou faça isso pelo menos duas a três vezes por semana. Ok? Depois que você já desenvolveu bem essa habilidade, você está conseguindo lembrar bem, você vai agora treinar a fazer o seguinte, você vai ouvir esses mesmos 10 segundos, aí, claro, faça isso com outros vídeos, ouça 10 segundos, pare, você vai então traduzir aquele ali pra Libras. Ouça mais 10 segundos, pare, e traduza pra Libras. Isso vai fazer com que seu cérebro vá treinando a habilidade de reter a informação, ou seja, treinando a habilidade de ouvir, gravar aquela informação na sua memória de curto prazo, e então processá-la e emití-la novamente na língua brasileira de sinais. Depois que você já tiver feito isso utilizando o tempo de 10 segundos, já estiver treinando, estiver legal o tempo, você vai aumentar pra 20 segundos, aí novamente você volta. Ouvir 20 segundos, parar e lembrar o que foi falado, faça isso várias vezes, depois ouça novamente 20 segundos, com outro vídeo, claro, e então você vai traduzir ele pra língua brasileira de sinais. É claro, né? Você tem que desenvolver outras habilidades, outras técnicas que vão ajudar você a fazer a interpretação. Só a memória, só a prática do memória auditivo não garante que você vai ser um excelente intérprete, mas é um passo fundamental. Utilize essa técnica. Agora isso aí só vai funcionar se você colocar em prática. Se você ficar só assistindo aqui, ó que legal, essa técnica é bacana, não vai adiantar nada. Então, treine isso aí no seu dia a dia. E, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. depois você vai pegar esse mesmo vídeo que você treinou, os 20 segundos, vai voltar lá no começo dele, o vídeo que você já traduziu, vai ouvir e vai sinalizar ele direto. É uma boa forma aí de você praticar a sua memória auditiva. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui abaixo se eu gostei, curti, seja lá onde for que você está vendo o vídeo. Se você está vendo o vídeo pelo seu celular, compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp. É bem simples, tem um botão aqui embaixo. Você clica em compartilhar. Lá já vai ter a opção para você poder fazer o compartilhamento via WhatsApp com seus amigos. Ok? Se você está vendo no seu computador, publica lá no Facebook, compartilhe por e-mail com seus amigos. Enfim, tem várias formas bem intuitivas, bem fáceis de você interagir, de você compartilhar esses conteúdos. Por que é importante você compartilhar? Porque esses conteúdos aqui, eles são conteúdos que eu estou fazendo para poder ajudar você e para ajudar outras pessoas também. Só que, você conhece várias outras pessoas, então você pode me ajudar a ajudar ainda mais pessoas e assim a gente vai ter uma sociedade cada vez mais, mais próxima das comunidades surdas e com um nível de sinalização muito mais fluente, muito melhor, que vai ajudar, claro, os surdos a terem mais condições de acessibilidade na sociedade. E se você ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, basta clicar aqui em se inscrever logo aqui abaixo e também clicar naquele sininho de notificações. E eu te vejo em nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.